Coloca-se, é o prêmio Kijoligadir, primeiro páreo do programa, tudo pronto, vamos ao pulo de partida, talvez agora, ajeita-se melhor o Douro River, pelo primeiro box, atenção, atenção, oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, Edizinho ali por dentro, toma a primeira Douro River, força lá por fora, avança, tenta e toma a primeira colocação, Edizinho em segundo, em terceiro, aberto, B7, em quarto, vai atuando lá por fora, o Giv, em quinto, Just Team, em sexto, o Rigauícaro, os animais vão para o final da reta oposta, vão entrar pela grande curva e na ponta número 3, Douro River, mantém o corpo inteiro lá por fora, Edizinho avança, passou para o segundo, B7, aberto, em terceiro, em quarto, Just Team, em quinto, aberto, vai o Giv, na última colocação, o Rigauícaros, e o Ponteiro é Douro River, um corpo escasso de vantagem lá por fora, Edizinho na sua captura, em segundo, B7, aparece em terceiro, afastada, Just Team, em quarto, lá por fora, o Giv, balançado na quinta, a colocação, o Rigauícaros, um pouquinho distante, em sexto, vão pisando a seta dos 700, e o Douro River manda no páreo, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, de peso, plumo, Douro River mantém o corpo inteiro, Edizinho avança por fora, tenta a primeira colocação, Douro River e Edizinho, o Edizinho avança por fora, o Douro River resiste lá por dentro, o Edizinho avança por fora, tenta a primeira, Douro River e Edizinho, Edizinho e Douro River, cabeça a cabeça, sensacional, Edizinho por fora, livra a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem lá por dentro, em segundo, Douro River, best yet, aparece em terceiro, Caporfora, Rigauícaros, vai lutando com Just Team pela quarta colocação, firme, fácil, na ponta, Edizinho, cruzam a faixa, Venal, Edizinho, Douro River, depois best yet, Just Team, Rigauícaros até o Giv.